Esse aqui é do Liel Esse aqui é da Fernanda Você lembra do sítio lá, Tisei? Ele faz farinha O que ele disse, você lembra? Lembra do sítio lá É, mas ele morreu Morreu? Morreu E? Ele tá nessa casa Não vai Foi Saiu com o carro E uma saída Faz dois meses Cadê a Jaure, tá não? Vem? Vem cá 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 E dê Vem cá Vem cá Vem cá E aí Vem cá É E aí Vem cá Vou ANOEL Vem cá Zor E a noelha, meu? É, tem a noelha, é verdade. É, o Vandemar falou. E, 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 cadê, gente? Tu quer sair pra lá embora, acho que tá tomando, é lá pra ver. Ah, eu vou querer ver tudo isso. Por isso ainda não? Não. Pois vem de novo, Ian. Aí não vai demorar aqui não pra ir no lugar. O pessoal vai chegar no Recife, né? Vai chegar, hein?